Eu vou narrar sozinho aqui gente, que meu parceiro me abandonou, então, a primeira partida aí entre Salsa e Gigas, os dois conhecem muito bem esse matchup, o Gigas joga bastante comigo, eu tenho um lead pra brincar, o Will, o Will eu acho que é o primeiro que ele mais joga daqui, então... Só que uma coisa que tem que ser mencionada, na verdade duas, primeiro, o Salsa ele joga muito safe, safe a ponto de ele dar nos nervos, ele não vai arriscar, ele não arrisca, no segundo ele tá sendo muito yolo, e segundo, o Luigi é um daqueles boletos tipo o Falcon, depende do player Não, então, o que eu ia falar, o Gigas pode conhecer a matchup, mas o nível do player importa, então... E não só isso, é o estilo do gameplay de cara, o Will, o Will, cara, o Will é louco, ele dá uns shoryukens e você fica de cara Cara, o próprio exemplo é o Marth, o Tursi do... o... o do Tursi é mais técnico, o Kainan é mais passivo e eu sou porra louca pra caralho, mas é que sempre que o Smash doeu... Cara, ele só do Up Smash no meio dos Japs Ah, o Japs do... Pode ser um lixo, mas ele foi frio a ponto de fazer isso no meio dos Japs, ele tá com 40% ainda O Up Smash do Luigi tem invencibilidade como do Mario? Igual do Mario, 3 frames Sim, então? 3 frames Os irmãos Mario tem... Cara, a cabeçada dos irmãos Mario dói, velho Ah, tá Então, é um golpe que tem que ser respeitado E o Bowser Jr. não tem muitos combos E o Luigi tem um negócio chamado Nair Então, vai ser difícil pro Bowser Jr. Então, tipo, o Gigas já conhece o Mesh, como eu tava falando, mas vai ser difícil O Luigi tem tudo pra bater no... no Bowser Jr. Não é um nível Mario, mas ele tem tudo pra bater no Bowser Jr. Opa, tentou dar um Smash ali nos dois frames, acabou não acertando E, cara, o Salsa tá abaixo de 70% ainda E foi o que você falou, cara Ele vai cortar muita, muita coisa do Júnior só no Nairzinho Só o Nair, cara, pode mais acertar E outra coisa, como ele tem uma Hurt Box grande O Salsa, eu não sei se tá sendo piedoso Ou se ele realmente não tá lembrando Se ele carregou, dá o Smash até o final na LED Tem Hurt Box embaixo Estende, aumenta a Hurt Box Então, e se ele... Não, não, Pelo, só não usa muito Mas esse Back Air finalizou Exato Ali ele não tinha muito o que fazer, Pelo Não, não, não tinha mesmo Ali, aquela era uma situação tensa Ah, eu só queria mencionar uma coisa, cara Minha partida, quando o Frodo ali Eu joguei bonito, estou feliz Não, não, não Você pega o meu Aperta o R Não, e o Tour você não curte Usa o meu Ele modificou o controle, velho Ele cortou a mola Cara, o controle dele Cara, o controle dele é tipo mili É um erro que deu certo Mostra ali na... Não, eu instaloi Que o pessoal merece ver isso aí, né Voltando Levar de um Onde vemos Da Starter View Cara, não sei Não sei se foi uma boa Pique do... O Salsa ama o Smash View, cara Eu pensei em alguma plataforma Mas plataforma vai dar vantagem de mais Bem mais que por aí, né Ele baniu o FD Ah, o Giggas já foi sujinho E já pegou o Lailet Então, existe a opção Eu admito, cara Que Lailet nessa partida Eu acho que seria melhor Ai, ai Eu não diria... Eu não diria... Ah, tá, você disse Eu ia falar que eu não diria melhor Para o Bowser Jr Mas eu diria menos pior Exato, exato Não tinha por que não Não tinha mesmo O Luis Giggas vai ser fonte Agora que apareceu ali Exato, era o que eu comentar O Abandon Chief nem sempre vai pegar certinho Por causa disso O Luigi Float O Luigi Float Nossa O Salsa mandou bem guardar o pulo Deu pra ver que ele tava com pulo guardado Então, eu ia falar Se o... Não, o problema aqui Nossa Que pecado, velho O problema ali, cara Marretinha Essa marreta dói, velho Nossa, demais, cara Pela... Na última vez que a gente perdeu pra eles Na Dumbles lá Cara, ele me... Eu tava de Rob, cara Eu morri 86% depois do hit pra marreta Essa marreta dói, velho Nossa, a pancada é muito forte Eu acho até exagerado Ele e o parceiro dele estão morando bem Ai... Mas o signature move dos irmãos Mago É então Porque ele esqueceu um detalhe simples Não entrarás por cima Não entrarás por cima nos irmãos Mago Tá na Bíblia isso, velho Exato Se eu não me engano É... Não rolarás Não desafiarás o tamanho do Cloud E não entrarás por cima nos irmãos Mago Então, Pia Se eu não me engano Tá na Bíblia isso, velho É Mateus capítulo 14, versículo 6 Exato Checa lá Continuando Essa partida tá bem mais equilibrada que a anterior Sim Sinceramente falando Ah... Nossa, cara Aquilo foi mentiroso, na real Mano, o sol você não é sem dó, velho Cara... O... Clown Kairo tava dentro do Luigi, cara É Pia, e tem gente que fala que o Luigi é um mid-tier e paia, né? Que pitch é melhor que pitch anjo Anjo Matou, 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 matou Bowser Jr. tem recovery Ele volta, ele volta O Gigas mandou bem O Gigas mandou bem Ele sabe que se a gente tivesse gravado... Eu também achei Teria matado Porque o Salsa tava carregando o Smash e o Gigas tava com o range no máximo Então, cara Se a gente ia dar uma marretada agora É que o... Matou Matou O Gigas mandou bem Boa, gordão Aproveitou o range máximo ali Boa, pancada, cara Não, cara E o que foi aquele dodge no Down Smash, cara? Aquilo ali faz cicatriz, cara Se ele graba... A LED, ele tá morto, cara O Down Smash ia pegar E foi uma boa escolha do Gigas Foi uma boa escolha do Gigas ali Ele esperou um caminho do coração Só que, querendo ou não O Salsa pangou, meu amigo Cara, eu não diria pangou Porque aquilo ali cobre roll Sim, mas por isso que eu tô falando Ele devia ter descido e esperado E o Gigas tava lá em cima Tá tudo bem o Salsa pegar o Ice no Smash? Cara, se o Gigas permitiu Não vejo por que não Ah, tá, tá Porque tem a... David Stupid Ruler Sim Se o Gigas permitiu E eu acho que ainda não teve nada a cor Não, não Chega a ser uma David Stupid Ruler Mas é algo semelhante Pra quem não sabe Se você ganhou em um stage Que que pangada foi essa? Ô, Gustavo Caramba, Benjamin Kuhn Não, nossa Cara, foi uma pangada muito feia Cara, o Gigas tá uma estoque Uma full estoque na frente agora Cara, mas foi uma pangada muito feia, cara Não, velho A LED tava ali do lado Não tinha o porquê Também não entendeu E ele tinha pulo Mas enfim, gente Vamos... Bola pra frente aí Cara, agora é o Gigas saber Aproveitar a oportunidade que Deus deu pra ele Cara, esse F-Smash dói, cara Cara, se pegar o 80% é que o Salsa Ah, nossa, fácil Nossa Senhora Bela conversão do Down Air do Salsa A gente tá falando assim Ou tem Salsa Ou... Mas é o que o Salsa Tava buscando agora É um... Nossa, velho Gente, olha aonde o Luigi Foi parar no meio do stage Pegaram na ponta já era Salsa na personalidade sagrada Então ele ganhou Sim Já ganhou Opa Eu desobei o... O Edcancel ali Ele deixou de ser super salhadinho, cara Ele não vai... Cara, eu não duvido Porque depois do F-Smash, cara As cloveras não tem nada Do meu Salsa Sim Nossa Senhora Ele rodou, então ele volta Boa, boa Então, eu tô falando Vai pro stage Acho que vai matar Ainda não matou, cara Batou Batou Bela marretada O Salsa não tava com nada Com a segunda ali E é o Miss Fire Então ele vai voltar Tentou um trap com o Maga Tu vai botar o Smash Subiu, subiu, subiu Boa Mas será Só que ele tá entrando 100% frágico O F-Smash do... Do Bowser Jr. Gente Mata Situação de... Dia de guard Tentou... Matou 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 2x1 Gigas Mandou bem É, descobrimos o segredo de Sansão Descobrimos o segredo de Sansão É É Tentou Obrigado.